Clóvis tenta consolar Sônia. Eu entendo que esteja de coração partido, Sônia. Em breve encontrará um outro amor. Teodora e Hilda tentam fisgar o coração de Piragipi. Pra mim, a noite é uma criança. Não fique falando da sua intimidade. Que intimidade? Todo mundo sabe que você sempre gostou da noite. E as emoções dessa noite ainda não acabaram. Sônia! Marcos! Hoje, O Profeta